Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Gente, tô aproveitando que eu tô sozinha em casa, sozinha em casa, não tem ninguém, a gente tá sem energia O Marcos tá resolvendo umas coisas na rua, Simão tá junto, o Franceiro tá junto, tá todo mundo junto Dona Zina ainda não tá em casa, Micael, não tem ninguém, Adelaide não tá em casa E eu vou aproveitar pra poder fazer a entrada desse vídeo e contar pra vocês que eu vou aprontar Acredito que vocês já saibam, né? Cadê minha Nutella? Ó Minha Nutellinha, gente, eu comprei pra comer, né? Mas daí eu tive uma ideia de um vídeo muito, muito, muito legal E eu tô com vergonha de fazer esse vídeo Eu tô com vergonha de fazer igual eu fiquei com vergonha de fazer aquele da sardinha, né? Que se você não viu, eu vou deixar aqui pra você poder assistir E, gente, eu vou tentar pegar o máximo de gente que eu conseguir, sabe? Pra poder fazer essa trollagem, não vejo a hora de terminar logo esse vídeo Porque eu preciso comer esse pote de Nutella E é isso, gente, vocês ficam aí ligadinhos Vamos ver como vai ser a reação de cada um O que o pessoal vai falar, se vai me zoar, se vai me ajudar Vamos ver Gente, quem disse que eu resisti, ó? Enquanto não chegar ninguém, eu vou comendo Tomara que sobre, né? Quando o pessoal chegar pra poder fazer esse vídeo Tô aqui aguardando Eu já tinha comentado com eles Que eu acordei com dor de barriga, né? Até antes de ir pra academia, eu já tinha falado Então, assim, tá todo mundo ciente do que tá acontecendo com a minha barriga E agora, Deus me livre Já pensou ficar de verdade comendo esse pote de Nutella? Gente, ai meu Deus, que vergonha Ai, a câmera já tá escondida Olha a minha situação Vê se eu não sou corajosa Vê se esse vídeo não merece Muito like, gente Olha isso Gente, que vergonha, meu Deus Olha, eu vou aproveitar que Simão já chegou E ele vai ser o primeiro que eu vou pegar Porque ele me ajuda com os demais Já chegou Simão e Marcos Marcos lá pra fora Vou mandar uma mensagem pro Simão pra ele me ajudar em algo aqui Sabe? E aí depois a gente pega ele E vai pegando quem for chegando na casa Gente, eu passei um pouquinho mais Porque eu achei que tava muito discreto Agora tá assim Vou lançar na ele Simão Simão Simão, você tá aqui pegando o negócio em cima do armário rapidinho? Sim Pode? Pode? O que é que tu acha assim? Por favor O que é? Lá em cima Sobe na cadeira se tu precisar Do qual lado? Dei a sua rua pequena Dei, eu acho que tá aí pelo meio É uma caixinha, seu irmão Sim Caixa de que jeito? Ela é tipo uma caixinha de papelão, sabe? Tipo pra guardar objetos, essas coisas Não tem um negócio que não tá pegando É grande ou pequena essa cara? Não, não É pequenininho Bem pequenininho Bem pequenininho É encher a cara que tu ganhou o presente do... Não, não Não, não Mas é pequenininho É que eu quero sair aqui O que eu quero... Tá por aí Não tô lá em caixa não, aqui não Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu te dar um negocinho aqui Deixa eu te dar uma olhada por alto assim Que se eu ver onde tá, Simão Eu te mando É que tamanho é a caixa, mano Vamos ver É mais ou menos É bem pequenininha, sabe? Ah, tá? Será que não tá pra cá? Maquela? Oi? Tá vindo banheiro, não? Vindo banheiro? Uhum. Não. Digamos que... Eu fui e não tem nem um... Digamos que eu acho que tu tem um pouco de merda aí. De merda? Aonde você... Sei não, passa a mão aí aqui. Não, não passa a mão não, no caso. Tá sujei. Um pouquinho assim, sabe? Caramba. Caramba, com Deus, Simão. Que coisa foi, né? Tu falou que tava ruim da barriga, mas... Ai, meu Deus, que vergonha, Simão, de tu. Tu sabe que aí... Aquela apelida é meio que apropriada, né? Sabe o que eu acho que foi? Espirrei. Simão, tá água, água, água. Não, não quero saber. Não quero saber, não. Tá uma revida, volta. Tá sentindo algum cheiro? Não, não quero. Simão, vai papel aí pra mim, por favor. Vê se tem papel aí. E não tem papel aí, né? Não, não tem papel aí, por favor. Não, não, não tem papel aí, por favor. Não, não tem papel aí, por favor. E quando eu for usar o verão comigo, eu vou pegar ela com ele aí. Não conta pra ninguém, não, tá? Pelo amor de Deus. Tá feio, Gustavo? Ah, eu vou falar, rapaz. Só fala uma coisa. Eu vou poder te chamar de rainha na privada agora, quando eu quiser, porque... Agora eu já sei que é verdade. Não, agora eu já sei que é verdade. Agora eu já sei que é verdade. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, fala. Quero cagar. Caga a porta, peraí, Simão. Eu vou fazer nada contigo, você não tá limpa. Caga a porta. Vem aqui, fala. Vem aqui, eu vou abrir. Tá bom, irmão. Sai, sai. Sai, sai. Simão, é zoeira, não tem. É zoeira. Não, é zoeira. Ó, zoeira. Vai aqui. Simão, pare de uma beira. Vem pra cá, vem pra câmera poder te pegar. A câmera lá, Simão. Atrás do negócio, vem, vem. Não, certo aí. Agora a gente tem que pegar ele no arco. Ah, nojeira. Tu vai me ajudar? Ajuda uma cara, gente. Segura o celular? Tô segura o celular. Segura. Tá muito bom, né, Simão? Ah, tá demais. Eu sou farajosa, né? Ai, que merguma. Tá bom. tá bom gente eu vou ficar aí pra vocês já na frente já na frente que isso é mesmo eu vou na rua você pega alguma coisa pra você você que dá pra ir comigo pra não trazer peso sozinha sabe na moto que eu não consigo ainda eu vou colocar mais um cartão fruta legume vou ligar então um arco dois o que eu esperei cartão hum hum eu tô tomando uma dentaria o que que tem olha aqui Marcos o que que é que é que eu tô falando nada Marcos eu esperei Marcos tu espirou eu tô sentindo marcos só que você vai manter né calma Marcos calma Marcos calma Marcos calma Marcos o que é que tu tá falando nada Marcos calma 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 o que que eu achar isso ai do cara a borra calma a armaria Raquel a armaria que simpática vai pros copos ai Raquel tá bom eu pedi pra você olhar o negócio ai você vai todo mundo simão você e eu sacanagem né tu espirrou sacanagem tu espirrou mas sacanagem eu pedi pra você olhar cara eu tô mal da barriga gente e não tem papel higiênico sério não tem papel higiênico não tem papel higiênico me ajuda nada Marcos por favor para a tua vergonha cara você para como é que tu espia eu pensei que ela tá rebosta ai na boca caramba arruma o papel higiênico ai tá muito suja a palavra vem aqui rápido não para Marcos brincadeira vai pro banheiro quando ela sai não ajuda eu vou tentar eu vou matar eu nunca falo um negócio desse ai contigo e eu tô fazendo o que ai o que sai pra lá não 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 se vocês ficarem de frescorinha calma se ficar de frescorinha eu passo na cara de vocês estou falando sério ah vocês nunca se cagaram não não mas chega ai vai pra la vai pra la oh meu Deus do Ciel vai pra la tem umilly vai pra la 탄ora fresco vai pra la cursed eu sou até podre O Raquel não vai ganhar o que é cheiroso, cara. Vai falar, Raquel, que é pronto, porque não gostei. Vai falar... Mesmo pra pegar uma roupa que não deu todo um banho, cara, pô. Tô até vontade de chorar. Vem, Marcos! Raquel... Raquel... Tu não vai falar pra eles que é turmagem, não. Raquel... Raquel... Vai lá com a mão melada agora pra passar mesmo. Vai, vai, vai. Raquel... Tu vai falar que passou muito... A gente tá aqui, pode ir no hotel? Passa no hotel, Raquel. Tu fala, Marcos, passou muito no shopping. Tu vai falar que passou no shopping, entendeu? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Raquel, eu já cheguei a pesquisar no meu francito. O francito é mais frio. Pode correr. Marcos, arruma um papel. Quê? Arruma um papel. Só falta um papel. Só falta um papel. Meu filho, se acalma, meu filho. Isso aqui acontece mesmo com todo mundo. Se acalma pra cá. Isso aí é... Que papel que é? Meu, onde tem papel? E não dá pra ver o que é isso? Vê se te sujou. Vê se te sujou. O que é? Pra ver essa rainha, o jeito que ela tá aí. Vê que ele vai gravar ali. Vê que ele vai gravar ali. Mar... É bosta de cachorro, Marcos. Não é de gente não. Não é de gente não. Não pôs de gostosa, né? Hum, hum, hum. Olha aqui, Raquel. Nojenta. Esse vídeo tá nojento. Não, o jeito que ele fala. Já peguei Simão vocês. Já pegou Simão? Não, eu não pergunto não. Não, imagina. Eu vi isso que não gravou. Eu vi isso que não gravou. Não, eu vi isso que não gravou. Mas e antes? E antes disso? Não é não? A gente ficou na frente de todo mundo, Marcos. Sendo verdade, mesmo que eu falo na frente de todo mundo, que eu tava cagada. Nossa. A gente tá com ele, mostra. Que presente? Fraseiro. Dentro da tela. Pessoal, só tá faltando o Mikael agora pra poder cair na trollagem. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou lá pro banheiro. Pra poder ligar pra ele pra pedir papel higiênico. Já pedi pro Simão e pro Marcos vazar. Pra deixar eu sozinha aqui em casa. Porque ele não tem escolha, né? Senão ele chamaria o Marcos. Então ele vai ser obrigado a me ajudar. Eu já tomei banho. E aí eu não quero me sujar de novo, sabe? Com chocolate no corpo. Vamos ver se vai dar certo. Micael? Tu tá onde? Tu tá onde? Tu tá onde? Ai, graças a Deus tu tá em... Graças a Deus que tu tá em casa. Micael, por favor, preciso que tu traga um papel higiênico aqui pra mim urgente no banheiro. Tô com uma dor de barriga brava e o Marcos não tá aqui. Bem rápido, bem rápido. Micael? 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 Oi? Desculpa, eu tinha te incomodar, Micael. Aqui não tinha pra ninguém abrir. Oi, cadê o papel de venda? Fala, ele deve estar lá fora, mas eu não achei isso, amor de Deus. Ah, bom. Não, 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 menina. Não é não, Micael. Ai, que vergonha. Fala. Vem, abre a porta. Bota um bom braço aqui. Não é não, Micael? Não é não. Vem, não. Não, não. Já... O que é isso aqui? Vem, Micael. Não, não. Ceboso é isso daqui, velho. Que universo ceboso. Para o favor. Ceboso. Não, não. Joga esse paninho fora aqui pra mim, pra não ficar perdendo amanhã. Não, não. Me ajuda aqui, Micael. Não, não vai ajudar não. Joga aqui fora pra mim. Que isso daqui, velho. Gostado, cara. Gostado, mano. Não. E agora? Eu te sujei. Vamos embora daqui. Eu te sujei. Espera aí, Micael. Espera aí, Micael. Vamos embora, velho. Não. Eu te sujei. Vamos embora. Desculpa, Micael. Acho que o filho está com duas partes. Micael. É doera. É doera. É doera. Pode lamber. Gente, esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like que ajuda bastante e eu trago mais a gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente.